e fala galera beleza trazer mais de vocês hoje de façam leitor 17 vou apresentar mais uma de vocês hoje de mod de 16 20 que tá muito legal vou mostrar aqui pra vocês as configurações na loja né que tá aí ele tem multicolor vão ver aqui ó uma outra boa vão comprar um branco para ver como que fica até descrindo aí ó vocês podem ver tem multicolor ali apertar o speed player tem o multicolor até que o branco está mais bonito ali com amarelo cada um tem um gosto é mais eu comprei o amarelo para nós é uma volta e é isso hoje estou no campo é no mapa campo alegre acho que é o nome dele se não me esqueci é isso que é um mapa que saiu é o assim na na sequência que eu vi esse segundo mapa br controleiros que saiu o download do caminho vai estar aí na descrição o mapa talvez apresentar amanhã talvez vou ver mas vamos dar uma volta pelo mapa com esse caminho aqui é só abrir as opções se vocês verem no ENCE tira e coloca a lona tá bem feito 3d aqui dentro até direitinho 3d a placa de goiana é tá bem legal até as rodas aí a 116 20 eletronic turbo turbo break né os faróis pontos e direitinho a seta também acende direito é assim de todas as luzes e até poucos modos que faz sei tudo que é você de todas as luzes o interior não é do mercedes é é um outro aí mas pelo menos funciona o volante ó tipo vira os contagiários ali funciona tudo mais a cabine é um pouco escuro até mas é isso vamos ver que pelo mapa no lugar para ir ali na frente tem a comigo vamos lá ver como ela é o limite pega de 81 quilômetros e já já vou procurar um lugar que tenha lama para nós passar com esse caminhão para ver como que se sai na lama se ele passa bem ou você vai atolar se bem que nesse mapa aqui o atoleiro é bem fraquinho eu tenho um outro mapa aqui que eu tava jogando que o atoleiro é bravo não é qualquer coisa que passa nem não era bem assim muito mais forte o atoleiro tipo tinha que ser um t7 para sempre passar nos atoleiros mas tinha que ser algo bem forte passar essa que é a comigo na verdade esse vídeo na apresentação do mapa então é só dando uma volta com o caminhão mesmo e tem três câmeras dessa aqui em cima do cílulo para ver como você vai descarregar na coletadeira direto sei lá alguma coisinha poder visualizar daqui ahm cadê a entrada fazendo acho que tá lá na frente né acho que é pra cá não deve ter toleiro não eu acho vamos por aqui para ver como que é acho que ser melhor aqui ahm é isso eita é um drop de fps aí as vezes é normal esses drops é ó campo alegre fazendo campo alegre certinho não errei o nome né as vezes eu esqueço que eu fico me preparando para gravada e eu vou lá e esqueço o nome do mapa vamos colocar a lona aqui ó para passar na lama né passou muito bem até no atoleiro nem travou é que é um atoleiro mais raso né mais simples não é tão pesado assim vamos ver aqui a sede que eu na verdade nem cheguei a ver abri o mapa aqui já vim gravar para vocês que né eu já to meio atrasado aí para gravar agora eu to jogando aqui tá dando uns drop aí eu to me recordando desse mapa é esse mapa que se não me engano era um que dava para comprar duas fazendas não acho que não era esse não mas tinha um que era assim que era bem legal é a sede ta meio pesadinho to dando esses drops de fps aí mas bora continuar ó e outra coisa legal desse caminhão é o sujável né ó é desse sujável aí que completa mais mod no caso fica mais completo e eu tenho um outro mod aí para apresentar não sei se vai sair a apresentação desse mapa antes ou se dela antes acho que amanhã nem vai ser o mapa que vou apresentar ainda talvez nem vou apresentar esse mapa porque faz um tempinho já que começou a sair vídeos dele tipo eu não tinha o mapa mas já tinha vídeos dele aí há um bom tempo que o Juliano liberou para alguns youtubers abertos é mas é isso galera esse foi o vídeo espero que tenham gostado o download do caminhão ta ai na descrição e é isso galera fui